Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal, e o vídeo de hoje é aquele vídeo de perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Vocês me mandam essas perguntas lá nos stories do Instagram, e aí eu respondo essas perguntas aqui no YouTube, sem falar seu nome, seu arroba. O lance é o quê? Não ficar com dúvidas, beleza? Então, se você não me segue no Instagram, já me segue lá no Instagram pra você me mandar as perguntas pro próximo vídeo que eu for gravar aqui no canal de perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Beleza? Beleza! Então vamos lá pras perguntas que eu separei aqui. A primeira pergunta é, a gente deve passar o creme de barbear só onde tem barba? O creme é de barbear, né? Então, sim, a gente tem que passar só onde tem barba, porque, sei lá, se você vai tirar o bigode, não faz sentido você passar o creme de barbear aqui no pescoço se você só vai usar a lâmina de barbear aqui no bigode. Por quê? O creme de barbear, ele serve pra preparar a tua pele ali, pra você barbear, pra você passar a lâmina, e também pra ela deslizar com mais facilidade. Porque se você vai passar a lâmina na tua pele, tipo, no seco, você vai ver que ela vai dar uma agarrada. Na verdade, é melhor você acreditar no que eu tô falando e não tentar fazer isso. Porque se você for passar sem o creme de barbear, ela vai ficar dando agarrada. Quando você coloca o creme de barbear, ou o gel de barbear, a espuma de barbear, acaba deslizando ali com um pouco mais de facilidade. Tem a galera que, às vezes, costuma até usar condicionador, sabonete. Eu não acho o interesse... O condicionador até vai ajudar a deslizar. O sabonete, eu acho que ele pode acabar irritando a tua pele. Porque a espuma de barbear, além de melhorar o deslize da lâmina na hora que você estiver fazendo a barba, ela também tem outros componentes ali que acabam a pele, que preparam a pele pra essa agressão que a gente vai fazer. Porque, querendo ou não, quando a gente passa a lâmina na pele, a gente tá fazendo uma certa agressão ali na pele. E aí, a questão é, deve passar o creme, a espuma de barbear, enfim, onde você vai passar a lâmina? Tem gente que costuma passar a lâmina na virilha, nas partes íntimas, no saco, então passa a lâmina ali. É interessante você passar o creme, a espuma, alguma coisa ali pra barbear, porque vai ajudar a lâmina a deslizar com mais facilidade. Não vai dar aquela agarrada. Então, a probabilidade de você se cortar é menor, de ficar, de repente, um pelo encravado. Beleza? Então, creme de barbear, sim, você usa só onde você vai barbear ou onde você vai passar a lâmina. Segunda pergunta que eu separei aqui foi, dicas pra perder a virgindade? A minha maior dica pra você perder a virgindade no dia, na hora que você vai perder a virgindade é você tá no seu momento certo e com a pessoa certa pra você ter uma melhor experiência dessa primeira vez. Por que que eu tô falando ter uma melhor experiência? A grande maioria das pessoas não tem uma boa primeira vez, não é tipo, caraca, foi a melhor da minha vida. Não, acaba que não é. Por quê? A primeira vez tá uma mistura de ansiedade, insegurança, desespero, afoito. Por quê? Cara, é a primeira vez. Então, rola aí essa mistura disso tudo aqui. E aí, se você não tiver no seu momento e com a pessoa certa pra isso, essa experiência pode ser bem ruim, bem traumática. Tem gente que, às vezes, uma coisa é você não ter uma boa primeira vez, alguma coisa é você ter uma primeira vez engraçada, você ter gafes da primeira vez. Isso é uma coisa. Beleza, isso aí são histórias que a gente conta e depois fica até engraçado. Mas você não ter uma boa primeira vez no sentido de traumas, isso não é legal. Então, você tá no seu momento, na hora que você acha que realmente deve acontecer, você tá se sentindo preparado pra isso e com a pessoa certa. O lugar certo acaba sendo um pouco mais complicado, né? Porque, às vezes, é onde dá, onde foi, acabou acontecendo. Mas, se estiver no seu momento certo e com a pessoa certa, eu acredito que a experiência vai ser um pouco melhor. Ainda mais pra galera, às vezes, que consome muito conteúdo adulto. Às vezes, chega nessa primeira vez, né, com várias coisas na cabeça ali, no sentido de performance, se cobra uma performance, pá! Ou cobra da parceira uma performance também que, gente, conteúdo adulto tem muita ficção, tem muito fetiche, muita coisa ali não é assim na vida real. Então, se você consome esse tipo de conteúdo, cuidado com as suas expectativas da sua primeira vez. Não só da sua primeira vez, quanto de todas as vezes que você for fazer sexo. Eu não vou entrar aqui no mérito de quando deve ser isso, o seu tempo pra isso. Porque eu acredito que isso acaba envolvendo criação, acaba envolvendo religião, acaba envolvendo cultura, acaba envolvendo várias outras coisas. Mas, assim, como eu sei que vocês, às vezes, querem saber a minha opinião, não só, às vezes, científica da coisa e tal, vocês querem saber o que eu penso. Então, eu vou dizer o que eu penso em relação a isso, mas isso não é uma regra. Você não tem que seguir isso. Eu não vou dizer o que eu acho pra mim. Em relação, tanto a primeira vez, quanto todas as vezes, eu entendo que tem que ser com a menina, com a mulher, que você escolheu passar o resto da tua vida. Pra minha vida, eu não acho interessante essa questão de sexo casual. Tipo, ah, deu vontade, vou lá e faço. Ah, vou, olhei ali, bateu. Tipo, hum, quero. Vou agora, vou ali. Eu não acho isso interessante. Eu acho que isso fica meio coisa de animal. Eu sei que nós somos animais, mas eu acho que isso beira a irracionalidade a gente tratar o sexo dessa forma, porque eu acho que o sexo é muito além de... Não é um aperto de mão. Não é um oi que você tá dando pra pessoa. Não. É um envolvimento que vai além. É uma... Não é um envolvimento superficial, por mais que, de repente, algumas pessoas acham que seja uma coisa superficial. Não. Eu acho que é um envolvimento mais profundo pra você sair tendo com qualquer pessoa por aí. E é isso. Me conta aqui nos comentários o que você acha em relação a isso. Você acha que não, o sexo tem que ser casual mesmo, tal, olhou, deu vontade, vou lá e faço. Ou não, você também acha que tem que ser com a pessoa que você escolheu passar o resto da sua vida ou passar, sabe, ter essas experiências. Antes da terceira pergunta, é o seguinte. Se você curte esse tipo de conteúdo, respondendo essas perguntas, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, cara, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Tem coisas na vida que a gente não tem que pensar muito, não. Se inscrever aqui no canal é um tipo dessas coisas que você pega e faz. Então vai lá e se inscreve aqui. Então vamos lá. A terceira pergunta que eu separei aqui foi Dormir sem cueca pode prejudicar alguma coisa? Os ovos ou o pênis? Trazer algum malefício? Não. Pelo contrário, com algumas aspas, uma observação que eu vou trazer no final. Beleza? Então é o seguinte. Cientificamente, não. Não causa nenhum tipo de problema você dormir sem cueca. Isso é saudável. Antes de eu continuar essa pergunta, essa... Respondendo essa pergunta, Eu não sou nenhum tipo de profissional da saúde, então pra responder essas perguntas mais específicas relacionadas à saúde, eu troco uma ideia com alguns amigos meus que são profissionais da saúde. Tem estudante de medicina, tem uma fisioterapeuta, tem uma dermatologista, tem uma enfermeira. Então eu troco uma ideia com essa galera, junto às respostas que eles me dão, e falo de uma maneira mais casual aqui com vocês, tiro um pouco dos termos técnicos, e trago as respostas aqui pra vocês. Beleza? Eu tenho muita responsabilidade com tudo que eu falo aqui, até porque eu não quero que vocês percam a confiança naquilo que eu tô falando. Então, se eu tô falando aqui, pode ter certeza que eu pesquisei bastante antes de falar. Sobre a questão de dormir sem cueca, se faz mal ou não, cientificamente, não faz mal nenhum. Muito pelo contrário, faz bem. Por quê? A gente, quando tá mais arejado, quando a gente não tá com calor, ou não tá com frio, isso faz a gente dormir mais rápido. Então, se você tá num lugar quente, que tá calor, você dormir sem cueca vai resfriar o teu corpo com mais rapidez, e você vai conseguir pegar no sono mais rápido. Com uma observação aí no sentido de... Nem todo mundo se sente à vontade dormindo sem cueca mesmo em lugares quentes. Eu sou uma dessas pessoas. Eu não me sinto confortável dormindo sem cueca. Nem tipo, ah, um short sem cueca. Eu consigo dormir sem o short, mas eu não consigo dormir sem a cueca. Mas, enfim, conta aqui nos comentários se você consegue dormir sem cueca ou não, ou se você gosta de dormir sem cueca, mas você não dorme, que de repente, sei lá, tem outras pessoas na sua casa, e aí não dá pra você dormir assim à vontade, mas você gostaria. Me conta aqui nos comentários. Mas é isso. Você resfriar o seu corpo, isso, teoricamente, vai fazer você dormir mais rápido. E a outra questão é, o nosso corpo, ele... As nossas partes íntimas, quer dizer, o nosso corpo inteiro, né, quando ele tá abafado, ele acaba transpirando e suando. E eu já falei pra vocês que lugares úmidos e quentes são lugares perfeitos pra fungos e bactérias. E aí, nas partes íntimas, fungos e bactérias é o que causa mau cheiro e o que causa coceira. O que mais tem é a galera aí se coçando pela rua. Então, cara, se tá coçando, pode ser, de repente, se o cara se raspou, depilou, pode ser que o pelo esteja nascendo, às vezes dá essa coceira, ou pode ser mais GNM. Dormir sem cueca acaba que deixa as suas partes íntimas respirarem e diminui essa probabilidade de fungos e bactérias. E aí, o asterisco, a observação que eu falei que ia dar no final é o seguinte, você precisa estar com a sua higiene em dia pra você fazer isso. Por quê? Eu já falei aqui no canal sobre uma doença chamada Miesipeniana, que é quando a mosca pousa no pênis e ela coloca as larvas delas ali. Gente, não queiram ver como fica o pênis por conta dessa doença. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo mais sobre isso, eu vou deixar ele aqui no card, se você quiser ver, vá lá dar uma olhada, mas eu já vou explicando que acaba sendo um pouco forte. Então, pra você dormir sem cueca, você precisa estar com a sua higiene em dia pra não acontecer isso. De repente, você tá num lugar que é quente, tem inseto, tem mosca, você dormiu sem cueca, não tá com a higiene em dia, durante ali você tá dormindo, você não viu, uma mosca pousou, botou a lava, e aí, meu filho, é tensa a situação. Então é isso, se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo, primeira vez, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, que isso é muito importante pra mim. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Fui!